Vamos para casa. De qual Yolanda grito? O que é que a menina Yolanda merece? Gritou. O Merece-me Pokémon também tem em algumas descrições de Pokédex coisas relacionadas com a voz. E a maneira como chama e encanta e é feitiça. Ah, ok. Estava a pensar tipo Explaud. No áudio. Grito. Ainda que poderia ter ido por aí, mas também tive em consideração mais uma vez staging e cor de roupa e escolhi Froslos. Ok, ok. Ela também não se mexeu muito, realmente. Estava meio congelada. Pronto, eu tenho que ir lá a ser ainda de ter uma voz que alguns consideraram haunting. A sério? Na medida de serem grandes. Uma voz que até arrepia. Ok, ok, ok. Portanto, Froslos. Fomos para os estrelos. Tu foste para o gelo e eu fui para o fogo. Rá cheiramos. Um lancho bar e eu tomo lá que já almoçaste. Acho que a menina Yolanda merece um lancho bar. E pronto, e como ela diz, ainda arde. Ainda arde. Ainda arde. E também é branco, mas está lá o conceito de fogo da chama. Está sim, senhora. Pronto, parece uma lancho. Parece, senhora. Nada contra, nada contra. E agora para os senhores da Arménia, com chacimba energia da cantora principal. O que é que tu escolheste, então? Para a música? Também foi difícil. Queria mesmo que fosse elétrico, mas acho que o elétrico não havia nenhum. Eu sou um lancho de fogos. Ou sou um lancho de maus. E ela é muito alegre. Sim. A cantora dos lá da Niva. Então, para a música que é tão alegre, acho que ficava melhor um armi pom. Ou mais uma das coisas que ponderei. Quando tem, assim, aquelas maus, assim, faz lembrar as tranças dela. E este é um Pokémon que também está sempre muito divertido. E o Enio parece, não é? E então acho que eu podia dançar o balón. E assim, o balón é bom. Pular de um lado para o outro. É mesmo. Também foi um pouco por essa ideia. Mas agora eu busco em um programa de terra. Que tem uma imagem que faz com que pareça andares sempre para a roda e olhar para todos os sítios ao mesmo tempo e ser um bocado caótico. É um play. Ok, ok. Perdemos as trancinhas, mas ganhámos o movimento. Sim, ganhámos o movimento e, tipo, separar em todas as direções e estar em todos os sítios ao mesmo tempo. E ser psíquico, também bastante uma força mental e ali o mesmo som. Ainda que o design não demonstre isso, mas... Mas acho que faria sentido, acho que faria sentido de ser uma coisa assim diferente. Aham, boa, boa. Entramos nos vídeos com um sítio. Cília Capsis, a música é a layer. E eu vou dizer assim, isto para mim é uma dasquelas músicas mais chápeas, assim, mais uma vez. É tipo, é, esta música pop. É uma música pop normal. Não achei a performance também nada carismático por aí a layer. Tipo, tem ali, é um ouro 5, 6 em 10, 5, 6. Eu acho que é leite, portou bem e canta sempre bem. Outra música não favorece muito, isso é isso. É uma música de rádio, acho que. Sim, é isso. Foi jogada para esse. Para ser, na minha opinião, mediana. Acaba por se tornar. E com tal, escolha qualquer um que, por mim, combina com isso. Normal. Tal e qual? Um fúrmante. Pronto. É fofinho. É. Não faz mal a ninguém. Não. Tá lá. Como que precisas dele, tá lá. Bego a ver e conforta-te e depois vais à tua vidinha fazer outras coisas. Pronto, ok. Não acho que cada vez foi mais ou menos pela mesma hora. Eu fui, pronto, pela cor do staging e pela ironia da música. Ser a layer, sim. E a cantora, a Cíndia Capsis, ser tão nova. Ou seja, como é que ela pode estar tão efusivamente a falar com alguém, pronto, se tem tão pouca experiência de vida. Então, pronto, eu escolhi um chinchinho, que é muito fofinho e é muito difícil levar ao sério alguém que está a chamar-me e diram-se. Sente tão querido. Pronto. Perceba que você tocava. Sim, sim. Eu tocava. Com certeza. Com certeza que ela há de crescer e depois já há de fazer performance um bocado mais adequadas ou mais enquadradas com a sua experiência de vida. Uma coisa não é impossibilita à outra. Mas... Mas, com o direito, o que é que queres dizer? Sempre do ano. A senhora. Veio vencedor. Vou vencedor. A senhora. Com uma performance que também não foi nada fácil. E acho, ainda que não tenha sido o meu favorito, não fico aborrecido. Morteu? De ter sido estiloso. Pela técnica, sim. Estamos a falar da Suíça. Nemo, música, The Code. E fez muita coisa diferente. Aham. É isso que fez-me pensar. Um bocamão também faz muita coisa diferente. Dito. Um bocamão que pode ser muita coisa diferente. Dito. Dito. Dito e feito. Ok, bom. Eu também pensei nisso. Porque ele passa por muitas coisas diferentes no videoclip. Não é? E mesmo na própria música. E na vida, não é? Tipo, quando ele fica como é que chegou lá, não é? Mas eu aqui, aqui tinha duas opções. Eu ir pelo nome dele, pelo NEM, e aí seria um love disso. Ok. É, porque ele também assim queria o Getty Lounge e então também combinava. Bem que acho que se calhar o Alomomola combinava melhor dentro dessa linha de pensamento. Não sei porque o love disso que acho que é o mesmo que foi. Sim, o nome sim. Mas o design tem mais folhos. Sim, ok, bom. Também podia ser. Mas, mas... Foi um bocamão que já apareceu aqui. Ai, ai. Selecionado para outro cantor. Que eu acho que se aplicou muitíssimo bem porque o gajo tinha uma plataforma portatária. E então escolheu Spinda. Ele não ficou tonto. Ele não ficou tonto. Se calhar ficou... Quem é que vai ao inferno e volta e não fica tonto. Não é? Quem é que passa por essas coisas todas na vida e ele fica um pouco tonto. Mas é mal na cabeça. Eu acho que o Spinda também é adequado. O Spinda também é adequado. Pode ser um D2 que se devem jogar aí Spinda. Ok. Com certeza. Pode ser. Estamos de acordo. Vamos entrar nos últimos cinco com a Eslovénia. A cultura é Raven. A música é a Verónica. Não, não. A música é... Verónica! Ah! Fala aí! Pronto, então a Verónica é claramente... A Verónica não. A Raven é uma casa sobre a Verónica de uma maneira que parece... Tenebrosa e gelada. E assim, no tipo... Ela devia estar cheia de frio. Porque ela andava com muito pouca roupa. E unhas tinha bastante. Com a Queridas. Eu não tinha nem ideia. As unhas dela eram do que eu. Sim, ela não transforma. Se usa as unhas tipo para... Exato. Para mexer no braço. Com alguma... Fúria. Tem uma deficiência, não é? Então... É... O Ival. Tem umas garras para simbolizar isso. Para se rasgar tudo. Não, mas... Para simbolizar esse arrepio na pele. Ok. Faz algum sentido. Eu não fui muito longe. Eu fui para um foco. E é bem-te. Mas... Salaisal. Tudo me parece mais parecido àquilo que... À forma como o artista se apresenta. Tem um bodysuit. Tem um bodysuit, exatamente. Tem tatuagens lá. E tem garras. Também. Boa. Semelhante. A esse, pelo menos. E então fez-me lembrar. Queres dizer que pensaste que era o meu performance mais quinto? Poderia ser. Mas é algo mais frio, efetivamente. A maneira como a... Ou está, o staging também o leva mais para esse lado, efetivamente. Ok. Deve-te vir espaço. Deve-te vir espaço. O Biga Lasanha levou o nome da Croácia ao meu segundo lugar. Mas se é o primeiro, mas... Mas se é o primeiro, exato. Mas pronto. Como já fui aqui, pré-evento. Dito, não fica mal com o... Não está a fazer um procedimento de freio. Ok. Para a Croácia. Pessoal de chegar um bocadinho numa cena que ele diz. Meow cat, please meow back. Ok. Então e que tipo de meow é que ele é? É um grande meow que faz muito espetáculo. Ok. É um Pokémon que vai pelo espetáculo, assim como Baby Lazeira. A sua banda, a sua performance, a sua dança. E foi para isso. É um grande felino. É um grande felino. Certo. E é um... E é um... Pyroar? Não. E Cine... E Cine Roar. É um E Cine Roar. Ok. Tipo, é um pequeno bug. O show é bug. O show é bug. É fire e dark, na verdade. E é um Cine Roar porque lá está sendo... É um gato meio wrestler. Portanto, todo o espetáculo da coisa. Todo o fogo. Todo o artifício. Ok. É um performance. E como não tinha, por exemplo, lindo, efetivo. Sim. Mas acho que não é porque ele fala, graças a Deus, que ele é um gato. Não. Eu acho que ele é mais fofinho do que isso. E eu acho que o eyeliner é uma coisa por eminente. E eu acho que é um animal da quinta. E então é um... Olha lá, também dá gantes marradas. Para dançar. É. Acho que podia ser o globo. Podia, podia ser. Ele por acaso falou em ter vendido a moleque. Mas não vendeu o bote? Tush. Não tenho argumentos. Não tenho argumentos. Ok. Últimos três. A Georgia. Ninguém se usa ao lado. A música Firefighter. Está implícito no nome. Firefighter. Plasica. Tal e qual. Não preciso chegarmos à percepção número 24 para escolhermos o mesmo Pokémon. Sim, é autoexplicativo. Mas sim, é o Firefighter. Exato. Quando se pensa nisto. Não há sequer outra coisa. Não, não. Estou a dizer isto, mas ao mesmo tempo, uma das possibilidades que pensei foi um Blastwise. Porque Blastwise, em algumas artes, inclusive oficiais, parece que há de ser uma espécie de bombeiro. Ah, pois e ela diz realmente que é para apagar o fogo, mas ao mesmo tempo que está tudo a pegar fogo ao lado dela. Pronto. Não é. Não é assim que eu não acho que é mais acertado. Sim, sim. Vou dizer que não parece melhor. França, Stolyman. Mon amor. Este foi difícil. Já, este foi. Este deve ter sido um dia mais completado de seguir. Porque, por um lado, tinha que ser um Pokémon com uma certa presença. Não é? Conor. Ou força. Tipo, conor. Não sei. É isso. Mas não queria que fosse Ground ou Pedra porque ele não é pesado. Ele está a fazer uma declaração, não é? Uma coisa... É sentimental. Então, quando ele abre uns graças para depois cantar, assim, afastado do microfone, fiz laburar um pássaro. Então, eu escolhi Brave Age. Ok. Eu não iria de todo. Eu sei que você pode ser João Cospi, mas... Mas... Cacá! Era muito feliz disso. Se calhar... Ok, ok. Se fosse um Bravary de History, se calhar faria-me a mais sentido porque é bom. Pronto. Pode ser. Mas é assim. É ter um danalhão e há mais... É grande danalhão e há mais... Eu quero fazer o que é este Pokémon. É grande danalhão. E há mais braços. Lá sabe o que estávamos a dizer. É efetivamente uma música que fala muito do amor. E ele está muito bom no amor. E você está muito bem. E amor, amor, amor para todo lado. Então, cheguei à conclusão de que teria de ser um enamoroso. Ai, não. É feio. É. Mas lá está. Mesmo as coisas feias merecem ser amadas e merecem ter amor. E há toda uma relação de amor que anda ali para a frente e para trás. E se tu reparares, também na performance do Slimane e na maneira como a câmera anda para a frente e para trás... O que é que se combina? É no... Seria sempre assim. Não. E corre muito aquilo que a velhinha a fazer no coração. Ontem, no fim, quando tudo acaba, we will rave. A senhora mais heróficia. A senhora mais heróficia. A senhora mais heróficia. A senhora mais heróficia é uma coisa. E isto é uma boa maneira de acabar. De vez em que passais. A senhora mais heróficia. A senhora mais heróficia é também um pokémon. É fato, foi muito pelo físico. Na verdade é isso. E com... Tu escolhias o Absalm? Não, não. Eu escolhi o Absalm. O Absalm não está nesta lista em lado nenhum da minha parte. Não sei se está na tua parte. Não. Se fosse também era o seu agora. Não. O que eu escolhi foi efetivamente um... Ferrandossa. Ah, eu tive quase para escolher esse. Mas depois pensei... Não, não, não. Não. Não há nada mais Eurofician do que... Meloita. Ah, pois falais. E eu estou para ti. Mas tinha álbuns entre o Glam de uma e o liricismo da outra. Pronto. Acho que a Meloita também podia ir à Quarta da Festa. Podíamos. Com a certeza. Mas sem problema nenhum. Pronto. São estas então as nossas escolhas para os 26 pokémon participantes da Europa. Só concordámos em um. Sim, sim, sim. Mas foi muito divertido. Portanto, tivemos aqui mais de 51 pokémon. Um pokémon a aparecer. Até porque houve mais da tua parte. Escolhas múltiplas. E lá está. E fica este pequeno exercício de... Criatividade. Sim. É. 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 e não vai.